Música Olá, foi lançado no último dia 1º de novembro em Maceió o filme Abaporu. É uma história que envolve muitos mistérios e uma releitura da obra de Tassila do Amaral que foi lançada aqui em Alagoas e já está fazendo sucesso. A gente convidou o escritor da obra, Alexandre Lima, que vai falar para a gente a expectativa, como surgiu essa obra. Seja bem-vindo ao TH Entrevista. Alexandre, como surgiu a obra? Você contou inicialmente que foi durante a pandemia, não é isso? Foi, Lucas. Durante a pandemia, eu na verdade estava terminando de escrever um livro, meu segundo livro, e eu estava muito no mundo mágico, fantasiando muito o mundo mágico. E aí me veio a ideia de fazer uma série chamada Scary Art, que envolvesse duas coisas que eu gosto muito, que é arte e terror. E a partir daí, eu comecei a desenvolver seis episódios dessa série, e cada episódio envolve um pouco de terror psicológico, terror sobrenatural, terror horror. Então, essa linha bem do terror mesmo, de trazer realmente as releituras das obras de arte, mas a partir dessa ideia do terror. E aí, na pandemia, eu resolvi trazer uma novidade, fazer um projeto diferente. Eu nunca tinha me atrevido a escrever esse gênero. E, de repente, eu me vi envolvido na obra, desenvolvendo uma sequência de atividades artísticas na parte literária, sobretudo na questão cinematográfica, que envolvesse essa questão do terror horror e a apresentação de obras de arte. Alexandre, o filme foi gravado em Arapiraca entre os dias 16 e 19 de setembro. Por que Arapiraca? Olha, nós estávamos procurando uma cidade que tivesse um lugar, na verdade, um espaço, que tivesse um pouco dessa questão do interior, da simplicidade do interior. E em Arapiraca, existem alguns povoados que ainda são bem raizados. E aí, nós tivemos uma parceria junto com o Nivaldo Azarias, que é um dos produtores do Abapuru, e ele nos mostrou algumas locações. Nós poderíamos gravar tais cenas aqui. E toda vez que a gente chegava no espaço, a gente começava a se arrepiar, né? Nossa, é assim, é mágico, né? Parece que aquele lugar foi feito para a cena, sabe? E aí, o engraçado é que em outros espaços que a gente também foi encontrando durante o evento, durante essa busca, a gente percebia que alguns espaços iriam funcionar, outros já não funcionariam tanto. Então, quando a equipe toda se arrepiava para a cena, disse, é aqui que vai acontecer. E a gente resolveu também aproveitar toda a grande parte do elenco, na verdade, de Abapuru, são moradores de Arapiraca, né? Entre eles, nós temos três crianças, né? Dessas crianças, duas crianças, a gente encontrou vendendo trufas na rua, né? Então, elas foram escolhidas para fazer parte do nosso projeto. Bacana. E a partir daí, a gente está desenvolvendo o trabalho. Alexandre, e essa visão mais assombrosa em relação à obra original, é algo já seu? Você já gosta desse gênero do terror? Como foi isso? Desde criança, eu gostava de terror, né? Eu lembro das cenas que eu assistia Sexta-feira 13 com a minha mãe do lado, né? Aí minha mãe acabava cochilando no sofá e eu ali atento às obras. E as obras, elas são fantásticas, né? Só que eu queria criar uma série que o terror não fosse tão fantasioso, né? Que fosse um terror muito mais próximo do real, porque eu acho que é isso que assusta a gente, né? E aí me veio a ideia de criar Abapuru e eu escolhi a obra de Tassila do Amaral para iniciar esse projeto piloto, que é um projeto piloto de uma série, para que a gente pudesse valorizar sobretudo a cultura brasileira, né? E Tassila foi uma grande referência nesse trabalho, né? E esse projeto, você falou que vai ser uma série, né? Já tem quantos capítulos e episódios? São seis episódios, né? Nós estamos com alguns episódios já encaminhando na leitura, né? Para montagem. Nós temos Noite Estrelada de Van Gogh, nós temos O Grito, nós temos Monalisa, né? Então, cada episódio recebe o nome de uma obra de arte e é a visão horrorosa das obras de arte. Embora a gente acabe explicando o conteúdo. Bem interessante, né? Bem diferente. Bem diferente, né? E a gente acaba explicando também, Lucas, um pouquinho sobre a obra em si, né? Até porque, a partir do momento que o espectador assiste o filme ou a série, o episódio, ele acaba sendo estimulado a conhecer um pouco sobre a obra de arte, para saber exatamente do que nós estamos tratando. Onde é que a obra realmente aparece? Qual é a referência que o nosso roteiro traz sobre a obra de arte? Então, estimula jovens, sobretudo, né? É uma questão bem cultural, né? Envolve vários movimentos, né? Verdade, é verdade. E o jovem vai ficar estimulado a buscar, a pesquisar, a conhecer aquela obra, saber exatamente do que nós estamos tratando, né? Então, esse é um ponto de partida que, com certeza, irá valorizar muito as obras, fazendo esse contraponto aí entre terror, arte e busca, né? Você falou que envolve jovens da cidade de Arapiraca, os atores são daqui de Alagoas, né? Como surgiu a ideia de fazer o curta-metragem pensando aqui no nosso estado? Tá. Nós estávamos, eu, na verdade, estava reunido com o Igor, Igor Vasconcelos, que é o diretor do nosso curta, né? E aí, eu decidi mostrar para ele um dos meus textos, né? Disse, olha, Igor, eu tenho esse texto que eu escrevi na pandemia. Aí, eu mostrei o projeto piloto, que era do Abapuru. E ele ficou encantado, ele disse, bicho, eu estou arrepiado com esse trabalho. Nossa, isso é muito bom, que texto maravilhoso, porque a gente tem um plot twist fantástico, né? Um jogo de uma virada, assim. Todos os episódios de Scary Art, ele traz uma virada, né? Quando você acha que é uma coisa, não é nada daquilo que você está pensando. E aí, isso acaba, na verdade, estimulando ainda mais o gosto do espectador, né? Fazendo com que ele fique curioso em conhecer os outros episódios. E aí, nessa conversa que a gente teve, ele ficou maravilhado com o projeto. Disse, vamos gravar, bora. Aí, surgiu a questão da Lea Aldir Blanc, né? E a Lea Aldir Blanc, ela veio contribuir muito, dar uma injeção aí no mercado, no cenário cultural, porque nós estávamos, estamos, na verdade, há quase dois anos parados, né? Sem grandes produções. Eu sempre trabalhei na linha do teatro, né? Então, eu sou professor de teatro hoje, desenvolvo algumas ações culturais. E aí, isso acabou fazendo com que a gente buscasse um novo meio, sabe? De poder mostrar um pouquinho da nossa arte e transformar os nossos textos aí. Eternizar, na verdade, né? Porque quando você faz uma obra como essa, você acaba sendo eternizado, né? Alexandre, tem uma equipe grande, né? Para fazer todo esse projeto. Tem, tem uma equipe massa por trás, assim, nós temos hoje Edilson de Paula, Luciano Rodrigues, nós temos o Nivaldas Arias, tem três atrizes, assim, de Arapiraca, assim, fantástica, que é a Sônia, nós temos a Bela e a Verinha, que, assim, estrelaram o nosso trabalho e trouxeram magia, né? Deram vida aos personagens que estavam ali no papel, porque isso é encantador também, né? O fato de você ter a sua obra transformada ali, vendo ela acontecer, existindo, dando fisicamente ela aparecendo e as pessoas se tornando reais, nossa, eu fiquei emocionado por diversas vezes enquanto nós estávamos gravando, sabe? Porque realmente é mágico. Falar em emoção, o filme foi lançado no dia 1º agora, né, de novembro. Como foi a expectativa? O público gostou? O que você sentiu em saber que o projeto, enfim, chegou ao telespectador? É, porque primeiro a equipe ficou muito feliz do trabalho, né? Foi um processo muito cansativo, né? Porque gravar realmente não é fácil, né? São horas, dedicações, né? Dedicação de trabalho e não só é aquele momento. Depois veio o pós, a produção, né? Mas a equipe ficou muito feliz com a plateia, né? Que esteve presente no evento. Todo mundo, assim, aplaudiu, gostou. Nós recebemos jornalistas, nós recebemos amigos próximos, né? Porque acho que uma coisa principal é acreditar no trabalho, né? E a partir do momento que as pessoas acreditam que valorizam a arte alagoana, que valorizam o profissional daqui da cidade, a gente consegue realmente alavancar, né? Que é o que a gente está buscando hoje. Já tem alguma previsão para o próximo episódio? Já temos previsão para o próximo episódio. A noite estrelada de Vicente Van Gogh, né? A gente já está discutindo o texto, já está vendo aí as possibilidades de criação. E daqui para frente, quem sabe, mais agora em 2022, a gente já lança o segundo episódio para poder realmente se recolocar no cenário cinematográfico. Que é um cenário que está crescendo aqui no estado, né? Tem várias obras bacanas aí surgindo. Verdade. Recentemente teve uma obra, né? Que foi indicada, foi uma das indicadas para serem selecionadas ao Oscar, né? Então, isso já é um grande avanço no nosso cenário artístico, né? Cinematográfico. E eu fico muito feliz, né? E quantos outros trabalhos estão aí se destacando, tendo aí o apoio também para que possam crescer no cenário, mostrar, na verdade, a cara do povo alagoano e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que isso é importante. Alexandre, para a gente encerrar esse bate-papo, quem não conseguiu ir prestigiar no Cine Arce Pajussara, tem alguma maneira de prestigiar esse filme? Tem, tem sim. A gente vai estar colocando esse trabalho, tá? Mais uma vez, em foco, tá? Em algum momento, a gente vai estar divulgando pelas nossas redes sociais. Com certeza não vai ser só essa sessão, porque, na verdade, Lucas, o nosso objetivo são as plataformas digitais. Mas agora, nesse momento, a gente vai fazer sessões bem pontuais mesmo, convidando amigos, divulgando nas redes, para que as pessoas possam vir conhecer um pouquinho de Abapuru, né? E essa magia do cinema alagoano. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela participação no TH Entrevista. A gente desejamos sucesso e vamos esperar também os próximos episódios, né? Ah, eu vou lhe convidar também para fazer parte de um episódio. Vamos lá, vamos lá. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.